Eu sou sociólogo da cultura e de formação marxista, eu tenho um professor comercial na sociologia da cultura brasileira. Ele foi professor da UEL, da UEL, da UEL, de Araraquário, da UICAM, foi professor visitante na Universidade de Colômbia, escreveu vários livros, entre as quais Brasilidade revolucionária e busca do corpo brasileiro, fantasma da revolução brasileira, e proferirá a palestra hoje, denominada Guerra Filipe Cultural nos anos 1960, Congresso pela Libertade da Cultura e a revista Cadernos Brasileiros. Bom dia, é um prazer contar aqui com vocês na USCar, agradeço aos organizadores, particularmente a Samira, os colegas todos aqui, o Departamento de Sociologia, o Departamento de Sociologia, e por ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa que eu estou fazendo, quer dizer, que é essa da Guerra Fria Cultural. É sabido que nos anos, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, acabou aquele conflito que colocou do mesmo lado os soviéticos, os americanos, os indeses, o mando ocidental contra o eixo, e começou uma nova disputa, que já era arriscada, de certa maneira, porque os Estados Unidos tinham uma bomba atômica, logo a União Soviética também conseguiu, de modo que a guerra muitas vezes se fazia por meios não quentes, quentes quer dizer, com o lançamento de bombas dentro da superpotência, o mundo podia acabar, porque as bombas atômicas são absolutamente discutidas. Então, naquele contexto ganhou muito espaço a busca por conquistar corações e mentes, por mobilizar as pessoas intelectuais, os artistas, de um lado e de outro. Tradicionalmente, se vocês ouviram o que a Samira falou, eu sempre pesquisei mais a esquerda. Até mesmo sobre esse tema, eu já escrevi sobre a participação do Jorge Armado no Conselho pela Paz Mundial, que os soviéticos montaram. E é um pouco disso que eu vou falar agora, só que do outro lado. Quer dizer, no fim dos anos 40, só os americanos tinham a bomba atômica, e os soviéticos, naturalmente, tinham receio, dentro desse novo contexto, de uma guerra, eles saíam prejudicados. Então, passou a ser parte forte da política externa soviética, batalhar pela paz. E a ideia de paz era uma coisa muito... que sensibilizava muitas pessoas. Afinal, ali no fim dos anos 40, o mundo tinha passado por duas grandes guerras mundiais que tinham destruído, praticamente, a Europa. Então, quando os soviéticos organizaram esse movimento pela paz, eles conseguiram mobilizar não só comunistas, mas muitos setores até religiosos ou que, sinceramente, estavam interessados na paz. Inclusive, no começo, tudo não era tão nítido que aquele movimento pela paz mundial era uma obra dos soviéticos. Era uma força ampla e havia muita adesão, então, entre os simpatizantes de outras origens que não necessariamente eram comunistas. isso teve uma repercussão muito grande. Não é o que eu vou falar hoje, mas todo mundo teve que conhecer aquelas pombinhas do Picasso, o Pablo Picasso. Eu mesmo tinha, quando era jovem, vende pombinhas daquelas pombinhas e tal. A pombinha era o símbolo desse movimento internacional pela paz. Isso foi tão forte que aqueles que eram do outro lado, ou seja, do lado dos americanos, resolveram fazer um movimento de intelectuais, de artistas, que foi esse... Aparece a setinha aí? que foi esse congresso pela liberdade da cultura. Então, esse congresso foi fundado em Berlim, em 1950, em grande parte, com pessoas que faziam parte da inteligência que tinha resistido, que tinha se organizado na Inglaterra, nos Estados Unidos, sobretudo no combate ao nazismo, que agora transferia a sua organização para combater o novo inimigo, para fazer uma guerra, digamos, entre aspas, pacífica ou cultural contra os soviéticos. Inclusive, a CIA, a CIA, que era o órgão de inteligência americana. Então, o que nós tivemos aí? O surgimento desse outro movimento que levantava uma outra palavra que era muito... que dizia muita coisa, que apelava aos corações e mentes, que era a lei da palavra paz, que era a palavra liberdade. Então, eles criaram esse congresso pela liberdade da cultura. Inicialmente, ele estava sediado em Berlim, logo ele foi para Paris. Então, é interessante como naquele momento, nos anos 50, Paris passou a ter um lugar-chave nessa disputa da guerra que as pessoas têm chamado de guerra fria cultural. Porque o contato, por exemplo, dos comunistas brasileiros no mundo da cultura com os soviéticos, em grande parte, se dava por intermédio do Partido Comunista francês, que não é o que eu vou falar hoje. Do outro lado, o que é que nós temos? Os contatos de setores intelectuais da América Latina e do mundo todo se davam com o chamado mundo livre por intermédio também de Paris, onde estava sediado o Congresso pela Liberdade da Cultura. Diferentemente do caso sobre ética, todo mundo sabia mais ou menos que aquele Congresso, que aquele Conselho Mundial da Paz era vinculado à política externa sobre ética, não estava absolutamente claro que esse Congresso pela Liberdade da Cultura estava sendo financiado pelo que estava do lado americano, ao contrário. Toda a ideologia do Congresso era de que eles estavam contra as ditaduras, eles montaram a ideia do totalitarismo que hoje se tornou quase que um lugar comum, de que haveria o totalitarismo de esquerda que é o soviético, o totalitarismo de direita que é o nazista e o mundo livre simbolizado pelos Estados Unidos e seus aliados na Europa seriam os defensores da liberdade contra esses totalitários. Então, a ideia de liberdade naturalmente era muito forte como é até hoje e também conseguiu conquistar muitos intelectuais e artistas. Esse movimento organizou muitas revistas, eles faziam congressos periodicamente e organizaram muitas entrevistas, muitas revistas. Por exemplo, Poeuf na França, Encounter na Inglaterra, Deabonat na Alemanha, Tempo Presente na Itália, Quadra na Austrália, Quadernos na América Latina a partir de 1953, na América Latina também uma outra revista importante que foi Mundo Novo a partir de 1966, daqui a pouco eu vou falar para vocês, e no Brasil a revista chamada Cadernos Brasileiros. E é um pouco misterioso para mim, eu sempre estudei os anos 60, até, sei lá, até alguns anos atrás ou não? Posso? Para ter apagado apenas dá para ler melhor. Como? Se eu apagar todas as luzes dá para ler melhor no vídeo. Mas o senhor pensaria? Mas a gente ganha também é demais. Deixa o mínimo atrás que deram. Deixa o mínimo disso. Tá bom? É, se o mínimo eu consigo, mas pode achar. É, tá bom, sim. Tá. Então, eu estava dizendo que o Congresso para o Governo da Cultura no Brasil, havia alguns contatos que eles faziam no Brasil, mas nunca decolou muito essa Associação Brasileira para o Congresso do Governo do Brasil. Ela só veio a ser fundada aqui em 1958. Então, se nós olharmos a ata de fundação desse Congresso, dessa Associação Brasileira, olha os nomes que estavam envolvidos, escritores, como Manuel Bandeira, João Guimarães Rosa, ou seja, talvez aí um dos três ou quatro maiores escritores do Brasil no século XX, Cecília Belleres, Sandonias Filho, Érico Veríssimo e outros. Jornalistas importantes como Luiz Alberto Bahia, Carlos Castelo Branco, do dente Guimarães Neto, Franklin Oliveira e outros. E intelectuais como Alceu Moroso Lima, importante pensador católico, Eduardo Cortella, que mais adiante se inscreveu em educação. Enfim, havia um grupo grande de pessoas de densidade cultural forte que estavam envolvidas nesse início da Associação Brasileira do Congresso da Comissão Branco. Então, a verdade é o povo. No entanto, no entanto, se nós olharmos a história dessa associação, ela praticamente não existiu. Quer dizer, essa associação, ela se materializou e ela se organizou por intermédio dessa revista que foi Cadernos Brasileiros. Tem a minha capa de um livro. Uma revista que saiu a partir de abril, junho de 59 com 1.500 de anuais. Uma revista que parece um pouco com esses dados que eu vou dar para vocês, me parece um pouco espantoso que essa revista tenha ficado quase que totalmente esquecida na memória nacional. Em verdade, existem dois, existe um livro sobre essa revista que está publicado em espanhol escrito por um outro chamado Cristine Vandenberg que faz uma análise do discurso da revista, sobretudo, dos análises dos artigos, etc. E tem um capítulo da colega da Busque chamada Elisabeth Anciete da História da USP, um livro dela chamado Brasil e os outros, ela tem um capítulo sobre essa revista. Mas, mesmo assim, é uma revista relativamente ainda pouco estudada. O primeiro número dela saiu em abril, junho de 59. com 1.500 exemplares. Ela passou a ser uma revista publicada, inicialmente, ela tinha quatro números por ano, ela passou a ter seis números por ano. Então, é uma revista que já em 64 atingiu três mil exemplares e cinco mil exemplares a partir de 66. No total, foram 62 números da revista, desde a fundação de 59 até o fechamento de 1970. Ela era organizada com artigos relativamente curtos, ela tinha uma média de 100 páginas por edição, 17 artigos por número, em formato, em forma de livro, e, sobretudo, ensaios, saíram poemas também, ficção e outros. E com espaço grande para autores nacionais. A ideia do Congresso para a Liberdade da Cultura era difundir a ideologia pela Liberdade da Cultura, que era produzida por eles, até a pouco eu vou falar para vocês de alguns autores, como o Reino Marrão, por exemplo, como o Arthur Schlesinger, como o Sidney Huck e outros, e, ao mesmo tempo, organizar em vários lugares do mundo intelectuais e artistas que pudessem apoiar a causa da Liberdade da Cultura, que significava para ele estar do lado americano na chamada Guerra Filho. Então, aqui vocês têm, por exemplo, uma edição de julho, de julho, de setembro de 1962. Então, vocês veem ali, algumas pessoas, por exemplo, esse Garrido Torres. Esse Garrido Torres era um o autor de um texto chamado A Responsabilidade Democrática do Empresário. E ele era um dos formuladores ou pertencentes àquele complexo de empresários que apoiou o golpe de 1964, que era chamado IPES, IPAD, Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, e o Estudo Brasileiro de Ação Democrática, que o Dreyfus fez daquele famoso livro de 1964, A Conquista do Estado, mostrando a vinculação desse pessoal com o golpe, quer dizer, das faces dirigentes no Brasil. E o Garrido Torres, que era daquela organização, fazia parte da revista também, embora ele não fosse o único. quem comandou a revista no Brasil foram dois personagens, um era o Afraíno Coutinho e o outro era um romeno sediado no Brasil chamado Bácio. Eu já vou falar mais para vocês sobre isso. Antes de chegar, eu queria falar um pouco de alguns autores que eram divulgados nessas revistas, especialmente essa revista em Calvo, Fernando da Terra, foi uma revista muito prestigiosa e todas elas no tempo presente na Itália. Então, autores como Daniel Bell, Arthur Cusman, Hannah Ann, George Orwell, Inhácio Silone, Zaya Berling, Mary McCarty, Melvin Lasky, Michael Joselson, Raymond Amon, o poeta Robert Lowell, Sidney Hooks, Stephen Spenner, todos eles eram divulgados então você imagina ter uma rede de revistas. Há trabalhos que mostram, por exemplo, que é impossível entender o sucesso que o George Orwell, e particularmente os dois livros famosos dele, mais famosos, 1984 e a Revolução dos Bichos, é impossível entender o sucesso deles sem entender essa rede internacional de revistas que divulgou a exaustão com o nome do Orwell, que divulgou um mastro. Por quê? Porque ele falava o que eles queriam ouvir, mesmo o Arthur Gerson também, a mesma coisa. Ou seja, quando você fazia obras que, de certa maneira, mostravam a opressão do totalitarismo soviético, isso ganhava uma possibilidade de difusão enorme por intermédio dessas revistas, da qual o principal organizador dessa rede era esse Michael José Lso, aqui outros como o John Grant e o Melvin Lesky que estão aí nessas fotos, também faziam parte desse movimento, que na América Latina publicou uma revista chamada Quadernos e depois outra, mais importante, que foi Mundo Novo, que está aí nessa foto que depois eu vou falar um pouquinho dela para vocês. No Brasil, a revista vai aparecer em 59 e vai ser dirigida desde 59 até o final por esse professor de literatura que foi o Afrânio Coutinho. Ele tem uma história importante, tem um lugar importante na história da literatura brasileira como crítico, porque ele fazia parte de um movimento chamado Neocriticismo, que era estritamente formalista, interessante, que é um pouco contraditório, porque ele estava subindo claramente um lado na Guerra Fria, mas era muito cultor de uma obra de arte distanciada, de certa maneira, das questões sociais. e ele tinha sido editor durante alguns anos da edição em português do Reader's Digest, que é uma revista um pouco não sei se é, existe até hoje, a banca jornal ainda venda, mas nos anos 50 era uma revista de difusão de ideias estereotipadas pro-americanas durante a Guerra Fria, e ele tinha sido editor disso lá. E o outro camarada que o ajudou foi um poeta romeno, que veio parar no Brasil e o chamado Estefão Basti, que era um tipo originalmente de esquerda, e isso é uma coisa interessante na história desse Congresso da Liberdade da Pública. Ele não era um Congresso com uma direita troglodita, era uma espécie de aliança que ia desde uma direita liberal respeitável, por exemplo, o Raymond Arrond, passando por uma, por posições que chegavam à social-democracia europeia, o Fili Branche, por exemplo, do Partido Social-Democrático, o Prático Alemão, tinha muita ligação com as presidentes de Berlim, da social-democracia, tinha uma vinculação forte com o Congresso da Liberdade da Cultura, e, mais interessante, ex-anarquistas e ex-protskistas, ou, às vezes, até que ainda eram. Então, por exemplo, no Brasil, nós vamos ver que fiz parte da revista Mário Pedrosa, Mário Pedrosa, mais além de ser o fundador do PT, e que era um protskista histórico, ele está lá na revista, junto com a Frânio Coutinho e junto com essa turma. Por quê? Porque eles tinham em comum serem antissoviéticos. E era o caso, por exemplo, originalmente, era o caso desse Mácio, que tinha sido de centro-esquerda lá na Romênia, com o avanço do comunismo, que acabou sendo saindo de lá e veio se refugiar no Brasil. e ele tinha contatos já com o Congresso da Governada da Cultura e no Brasil ele procurou o Carlos Lacerda e acabou se tornando o editor do Carlos Lacerda. Vocês sabem, tinha sido governador da Guanabara, foi a principal liderança civil que apoiou o golpe de 64 e tinha um jornal que era a tribuna da imprensa e o Bássio trabalhou nesse jornal fazendo a edição da parte internacional. daqui a pouco eu vou falar para vocês, ele acabou saindo do Brasil e foi parar nos Estados Unidos depois na lápide dele no Havaí ele acabou sendo professor em motor no Havaí e acabou saindo do Brasil ele acabou saindo do Brasil daqui a pouco eu vou falar para vocês porque ele foi tirado daqui pelo comando internacional da revista. Chegou o momento no começo dos anos 60 que o Congresso Liberando a Cultura notou que especialmente na América Latina e em particular no Brasil a revista tinha um perfil anticomunista muito retrógrado e que isso ao invés de jogar a favor jogava contra a causa da liberdade. Eles resolveram trocar o comando da revista no Brasil daqui a pouco vou falar sobre isso para vocês mas antes eu queria dizer que quem comandava o Congresso Liberando a Cultura para a América Latina quem era responsável pelos contatos inclusive veio aqui para fundar o Congresso e para criar a revista foi um tipo chamado Julian Gorkin que eu me fascino quando eu começo a descobrir a história dessas pessoas porque se a gente pega a revista você pode imaginar bom, é um pessoal quem é que poderia estar por trás disso sem ler sem pesquisar lá é um pessoal de direita o Gorkin não era de direita originalmente ele era um dos principais dirigentes do POUM o POUM era o partido da extrema esquerda durante a guerra civil espanhola então nós vamos ver que o Congresso da Liberdade da Cultura o Congresso da Liberdade da Cultura recrutou muita gente da extrema esquerda que tinha sido por exemplo que tinha atuado na guerra civil espanhola e visto os métodos estalinistas postos em práticas pelos soviéticos durante a guerra civil espanhola se tornaram inimigos ferrenhos dos estalinistas a ponto de se unir com o outro lado que eram os americanos contra os soviéticos e era o caso do Gorkin então por exemplo o Gorkin escreveu esse livro Assim Assassinaram Trotsky publicado com várias línguas e vários livros ele se tornou o principal organizador do Congresso da Liberdade da Cultura na América Latina inclusive o caso brasileiro então eles montaram uma revista no Brasil que tinha o Afrânio Poutinho e o Bácio na direção o Afrânio Poutinho era o presidente mas o Bácio era o editor que cuidava da revista que ia publicando com relativo ao autonomia eles recebiam as previsões por exemplo ou as quadernas da América Latina ou a encarter da Inglaterra e escolhiam os artigos que eles achavam mais importantes e completavam com artigos de brasileiros artigos que incluíam por exemplo aquele Garrido Torres que eu falei para vocês agora há pouco do Ipesibade que apoiaria o golpe que incluía por exemplo o Golbeni do Codo e Silva que seria Neramatos que seriam os generais que dariam o golpe depois da Escola Superior de Guerra e que incluía também o Mário Pedrosa que era transquista enfim era um movimento que tinha em comum a liberdade da cultura e de certa maneira estar em contra dos povos soberanos essa revista essa revista inicialmente teve 14 membros no seu conselho consultivo e era um pessoal um pessoal como se diz de peso Adonias Filho Anísio Teixeira Cassiano Rincardo essa figura que desde o modernismo teve no governo popular estava em todo lugar no mundo da cultura esse Cassiano Rincardo na primeira metade até os anos 60 Celso Benoardo Portela Eric Veríssimo Valício de Moraes Gilberto Freire Darino Torre Vivi Camelo Manuel Bandeira Mário Pedrosa todos eles todos eles figuras importantes claro a gente sabe até hoje é assim quando a gente monta uma revista você põe um conselho consultivo que é mais para dar prestígio para a revista não quer dizer que as pessoas estavam engajadas realmente na revista tanto que desse conselho consultivo metade deles nunca escreveu na revista não quer dizer que fizeram orgânicos de velho treino por exemplo nunca escreveu e também esse conselho consultivo a partir de 62 63 ele some das páginas da revista ele era na verdade no começo da revista era um grupo que eles puseram ali para dar legitimidade acadêmica intelectual para a revista que começou a se desenvolver a partir daí no começo dos anos 60 falando ainda desse é interessante que tem um dado que não deixa de ser interessante naquele momento desse grupo de pessoas quatro já eram membros da Academia Brasileira de Letras e outros quatro viriam a se tornar membros posteriormente quer dizer desse grupo de 14 e 8 eram da Academia Brasileira de Letras e o gozado é que alguns dos mais prestigiosos nunca foram da Academia Brasileira como o o Benício Gilberto Freire e o Anísio Teixeira por exemplo então não quer dizer que eles participavam mas quer dizer que eles concordavam em dar o nome deles para legitimar a revista hoje não muitas vezes me convidam para isso porque tem revista que eu aceito tem revista que não se eu aceito é porque eu tenho alguma afinidade ou seja havia um campo nítido a gente vê tanto pela lista dos 42 que assinaram aquele início da Associação do Brasil como pelos membros do Conselho que a revista tinha uma simpatia em setores culturais não comunistas digamos assim porque os comunistas eram fortes mas não é o nosso assunto hoje mas o que que foi acontecendo nesse momento tanto no Brasil como na América Latina o anticomunismo acabava tendo um 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 mais à direita do que o movimento tinha em esfera internacional então na Europa eles conseguiam se aproximar da democracia cristã da da social democracia e na América Latina eles tinham aquela coisa que a gente conhece bem até hoje a gente pensa que já tinha morrido mas a gente falou a gente vê um anticomunismo um pouco um 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 então então o que que o comando fez eles resolveram fazer uma intervenção na América Latina pra adornar a América Latina com um discurso e aí vejam em 1959 teve a repulsão cubana pois um elemento novo na América Latina e os grandes temas da América Latina eram desenvolvimento cultura com subdesenvolvimento progresso industrialização e o que que eles viram que eles precisavam e a revolução cubana aparecia pra muitos como uma possibilidade de conquistar o desenvolvimento por uma via que não era o desejo do chamado mundo livre ocidental então eles diziam é muito mais interessante apostar em posições de centro-esquerda em posições reformistas pra América Latina e aí eles resolveram mandar pra cá um interventor é uma coisa muito interessante isso que era um escritor esse Kate Botsford que estava eu não consegui falar com ele ele mora parece na Costa Rica ele está ali em cima bem velhinho e nasceu em 28 e ele veio pro Brasil no começo de 62 ficou um ano e meio aqui como interventor na revista eu sempre estudo comunistas esquerda nunca vi nunca vi tantos documentos que mostram uma tão nítida intervenção internacional uma relação entre um grupo intelectual no Brasil e do exterior porque tudo isso tudo isso está num arquivo lá em Chicago que eu tive a oportunidade de visitar e pesquisar que todo o arquivo do Congresso da Verdade da Cultura todas essas revistas todo esse movimento enorme se encontra hoje na Universidade de Chicago e é muito fácil consultar isso tem enfim você tem lá todos os meios de consultar eu trouxe pra cá ainda nem terminei de consultar mais de mil fotografias de documentos inclusive esse que eu vou falar pra vocês aqui e e ali você vê nitidamente como se dava o diálogo e a negociação entre a entidade financiadora que era o Congresso da Verdade da Cultura e a revista do Brasil porque todo o dinheiro que vinha pra revista pra pagar os funcionários pra pagar os artigos olha que interessante essa revista pagava e bem pra quem se devia dela inclusive pra jovens daqui a pouco eu falo pra vocês jovens colegas nossos que escreveram pra ela inclusive de esquerda na época havia o Marins por exemplo Gilberto Velho Mocir Palmeira escreveram pra essa revista alguns eu até já entrevistei mas então o que que eles fizeram eles vieram aqui fizeram uma intervenção o Bodesford e a ideia deles era jogar a revista no rumo das teorias da modernização do desenvolvimento do país da possibilidade de romper o seu desenvolvimento a partir da modernização das instituições democráticas e capitalistas evidentemente então o Bodesford veio pra cá e tentou de certa maneira ele conseguiu virar um jogo e mandou e mandou embora o Bássio e como ele foi um outro jovem chamado Vicente de Bahia que passou a ser o editor da revista agora o Bássio saiu atirando então a gente vê as cartas que o Bássio escreveu e ele dizia que ele dizia nessas cartas falando assim olha vocês estão parecendo o outro lado que faz uma uma intervenção aqui na América Latina completamente enfim ele faz ele protesta escreve cartas não vai dar tempo de eu de eu entrar diretamente com em detalhes com vocês tem um pedacinho que ele fala ele protesta contra o Bássio mas não adiantou nada porque todo o protesto estava caindo no vazio porque a direção internacional estava nessa direção aquele outro Gorky que eu falei para vocês que tinha saído do movimento ele continuou trabalhando mas eles puseram também o Gorky em um lugar secundário quem passou a ser o responsável pelo contrato com a América Latina foi um ex-anarquista chamado Luís Mercier Veiga Delga de nascimento tinha entrevistado no Chile etc que fez parte da famosa coluna do Ruti que foi uma das colunas anarquistas importantes para a ser espanhola e diferentemente do Gorky o Mercier foi anarquista até o fim da vida eu não tenho aqui um slide mas tem vocês encontram na internet teve um seminário não muito tempo atrás feito por libertários em homenagem ao Mercier ele morreu em 77 como anarquista e é muito interessante ver as cartas que ele manda aqui para o Brasil era amigo do Mário Pedrosa daqui a pouco posso falar um pouco do Mário Pedrosa mas o Mercier ele me parece que era uma figura muito interessante daqui a pouco eu vou falar sobre o golpe de 64 e como a revista se colocou nisso eu estou preferindo não ler eu tenho tudo isso escrito mas porque acho que fica mais dinâmico e fica melhor de conversar embora eu perca em precisão eu fiquei esse cara me deixou muito fascinado a personalidade dele inclusive ele se suicidou em 77 porque ele morreu muito interessante o outro caso interessante é o seguinte esse pessoal internacional do Congresso que tinha uma abertura forte para uma esquerda não comunista que eles achavam que era mais interessante até para combater o comunismo eles se aproximaram em âmbito internacional de outros grupos brasileiros que não era esse grupo que comandava a revista que era o grupo digamos que a personalidade mais destacada era o Celso Furtado ou seja uma esquerda nacionalista que estava no poder antes de 64 então aí tem uma foto do Celso Furtado com Kennedy teve um momento em que os Estados Unidos despertaram com a possibilidade de apoiar a Sudene de apoiar um reformismo que acabou sendo não vingando no Brasil aqui está o Vicente de Paula Barreto que foi o cara que substituiu o Bácio era um jovem ele era colega do filho do Lacerda tinha sido do círculo lá do pai dele era um literário do Nordeste o Tim já estava na revista e quando o Bócio veio aqui ficou um ano e meio reordem sua revista e uma coisa um pouco paradoxal é o seguinte foi uma intervenção externa mas foi uma intervenção externa para dar para supostamente dar mais liberdade nacional então nós vamos ver que a partir da intervenção do Bócio o número de artigos nacionais da revista passou de 40 para 80% a revista passou a ter muito mais autonomia relativa e a dar mais espaço para setores não comunistas ou em momento de uma esquerda alternativa a partir da intervenção quer dizer era uma intervenção supostamente para tornar a revista mais entre aspas democrática e o Vicente de Paulo Barreto é que comandou esse processo mas isso só ficou evidente nas páginas da revista a partir de 65 e 66 o que se viu é que naquele contexto de conflagração do pré-64 do governo Barco a revista não se a revista publicou já falei para vocês o Vera Matos o Roberto o Silva e outros da Rio Torres e a revista de fato apoia o golpe de 64 de uma maneira um pouco verbada mas apoia deixa eu ver aqui o que foi um pouco um pouco complicado é uma conclusão mínima se a gente pudesse dizer qual era a afinidade política que havia no comando da revista no Brasil ela não era com o Celso Portado mas era com o Carlos na serva que eram os mais pró-americanos e quando acontece o golpe de 64 o Meir que era o responsável pela América Latina escreve uma carta para o do Silvio está lá está nos documentos escreve uma carta para o Aflânio Fontinho que era o presidente da revista e pergunta para ele e diz assim para eles olha a nossa organização é pela liberdade da cultura nós somos anti-totalitários nós somos contra os soviéticos mas nós somos também contra golpes militares portanto nós temos que vocês tenham todo o respaldo para resistir ao golpe militar então a posição oficial do congresso foi essa resistam intelectuais brasileiros resistam ao golpe qual foi a resposta do Aflânio Fontinho desculpe vocês não estão entendendo o que acontece no Brasil aqui não houve um golpe houve uma revolução com apoio popular entre aspas então nitidamente a posição que eles eram pelo era pelo golpe e olha que eu queria nessa relação entre autonomia dependência etc tinha uma coisa velada quer dizer o pessoal da revista no Brasil aceitava a ideologia da liberdade da cultura aceitava as normas todas do congresso da liberdade da cultura mas a maneira como essa ideologia seria aplicada na conjuntura brasileira eles é que decidiram seria lá o lado lá de si interessante também tem que ter um outro livro importante daqui a pouco eu vou falar para vocês além desse da Cancieli da Vandberg o mais interessante de todos é um livro que um americano chamado Iber Patrick Iber fez uma tese em 2011 em Chicago foi publicado agora em 15 como um livro que é sobre o congresso da liberdade da cultura e o conselho mundial da paz na América Latina e nesse livro fica muito explicitado por exemplo a relação ele fala menos do Brasil mas ele fala um pouco do Celso Portado e é interessante que depois do golpe o congresso da liberdade da cultura tenta fazer uma espécie de resistência aos militares defesa dos intelectuais contra os militares mas não é também aceito pela revista eles fazem isso com um outro comitê do congresso por iniciativa do John Hunt John Hunt era um cara que comprovadamente era membro da CIA então olha que coisa maluca o cara que era um membro da CIA estava defendendo o Celso Portado no cenário internacional quer dizer no fundo o Iber defende a tese de que você não pode analisar também a política americana em geral e a CIA em particular como unívoca havia divergências entre eles tinha um setor que queria apoiar os militares mas tinha um setor que achava que o melhor para o Brasil seria apoiar o reformismo por exemplo contra o Celso Portado mas o John Hunt por exemplo eles fazem um movimento que aí começam as denúncias depois do golpe de 64 do avanço sobre a liberdade da cultura e eles fazem um movimento independente da revista no Brasil pedindo uma avaliação da liberdade dos professores universitários no Brasil então o Congresso teve essa posição e a revista acabou fazendo um editorial depois do golpe de 64 tem um exemplo que é claro para mim da amiguidade da revista depois do golpe ela foi invadida tinha um cara que tinha se trabalhado na polícia do Getúlio que era no Rio de Janeiro Cecil Borrello em 63 quando o Lacerda era governador do Rio de Janeiro ele pôs esse cara para trabalhar para ele quando veio o golpe ele invadiu a revista e ocupou lá o caderno brasileiro aí o Barreto enfim o pessoal da revista liga ali fizeram o contrato tinham ligações com o Lacerda falaram com o Lacerda o Lacerda falou lá para o governo não se eu me engano essa revista não tem nada a ver com o que a gente tem que e eles liberaram então a revista era suficientemente tinha uma imagem suficientemente de neutralidade ou de ligação com os intelectuais que a tornavam objeto de intervenção por parte de um cara mais proclodita do aparelho repressivo mas ela era suficientemente próxima do novo regime para que o Lacerda mandasse acabar tudo aquilo e que a revista continuasse funcionando ela tem posições ambíguas em relação a ditadura sobre a vida de 64 e de 66 mas já incorporando aquela diretriz do Oswald pessoal que tinha feito a intervenção de ampliar o seu escopo de ampliar a sua penetração de conquistar mais jovens e naquele momento o o o o o o o o editorial era raro a revista ter editoriais mas ela faz um editorial logo depois do golpe que eles revidiram dizendo olha isso é uma prova que nós fomos contra já demos um recado contrário não vou ter tempo de comentar em detalhe mas muito superficialmente aqui com vocês a posição deles era a seguinte é ter o direito a heresia então eles diziam olha o meio intelectual precisa de alguma contestação e isso nós não podemos admitir que seja sufocado a liberdade de debate do meio intelectual em verdade eu acho que eles estão baseados no texto de um também de um ex-comunista americano que fazia parte dos intelectuais de Nova York chamado Sidney Huck que escreveu um livro nos anos 50 chamado heresia sim conspiração não então qual era a ideia dele que era um membro ativo do Congresso Liberador nos Estados Unidos ele estava debatendo com os macartistas de um lado e com o movimento da neutralidade do outro sim e do outro então o que ele dizia a nossa posição é essa heresia sim quer dizer se nós tivermos um sistema em que a heresia proibida nós cairemos também com a possibilidade de restrição às liberdades democráticas então não é isso que nós queremos nós não queremos uma sociedade vigiada nós queremos uma possibilidade ampla de debate inclusive lançando o nome do marxismo dentro da universidade o sistema precisa o sistema democrático precisa das heresias para se aperfeiçoar mas essas heresias nunca podem se transformar em conspiração o que seria a conspiração? seria fazer algumas coisas subversivas que jogaria o sistema do lado sobre ele difícil é saber e o que ele dizia? o pessoal o macartismo dos anos 50 nos Estados Unidos confundia para eles qualquer heresia se transformava em conspiração e ao contrário os outros que eram os movimentos da neutralidade diante da guerra fria caíam no erro oposto e acharam que toda a conspiração seria alguma coisa aceitável que era a heresia então isso não está escrito explicitamente mas eu acho que o próprio título daquele daquele editorial que era pelo direito à heresia ele ele se colocava nessa posição quer dizer somos contra a conspiração que vai fazer o Brasil qualquer país do lado de Cuba etc mas somos a favor da heresia no sentido de que deva haver liberdade nos meios intelectuais esse editorial fala nitidamente em em usa a expressão revolução de 64 tem um pedacinho que eu quero ver se eu consigo achar aqui no meu texto aqui então ele dizia só havia ao mesmo tempo esperança e apreensão a partir das declarações a partir abre aspas das declarações dos principais chefes do movimento revolucionário 21 de março as esperanças estariam nas reformas políticas econômicas e sociais prometidas num clima racional que une os intelectuais brasileiros porque a ideologia da revista é de que ela da revista o Congresso da Cultura é que eles sempre capazes de fazer um ter um conhecimento científico da realidade que inclusive aboliria essas distinções entre esquerda e que eles eram não estariam comprometidos ideologicamente mas eles teriam uma visão científica do desenvolvimento natural da sociedade então havia uma apreensão de tomar a simples ideologia como subversão com a apreensão de livros afastamento da vida intelectual pública intelectual sem comprovar a sua ação subversiva se comprovasse a ação subversiva a conspiração aí sim mas se fosse só heresia não poderia ser olha aqui entre aspas em nome da revolução e principalmente de seu caráter anticomunista consequência aliás dela ser verdadeiramente democrática a inquietude ameaça espalhasse nos meios intelectuais então o que a gente vê ali que esse pessoal estava apoiando o golpe porque estava achando que o golpe era um golpe democrático na leitura deles mas muito rapidamente isso e o próprio de por exemplo Alcocel Grosso Lima naquele tempo já que tinha sido colaborador da ativista faz um texto falando do terrorismo com a expressão terrorismo cultural depois do golpe de 60 enquanto isso os setores internacionais por exemplo pressionam falam vocês tem que fazer um dossiê para entender o que está se passando para o Brasil e eles fazem eles fazem em 66 olha novembro de 66 olha as coincidências de data outubro de 66 atosicional do 2 aí ficou nítido que o ato constitucional depois do golpe de 64 como era só um viria muitos e os militares perpetuaram o poder não haveria mais eleições é o momento em que o Carlos Lacerda se vai abrir a frente ampla com o Juscelino Kubitschek e depois com o João Lárga para tentar se distanciar a partir do regime a ponto de ser depois cassado depois o adicional do 5 e a revista nesse momento a revista tem sintonia perfeita com o que era o Congresso da Liberdade da Cultura ela passa a estar em uma posição de defesa dos intelectuais defesa das liberdades democráticas da liberdade de expressão contra contra portanto contra os militares e o marco o turning point é o ponto da virada e é esse número da revista de novembro de 1966 que é esse dossiê sobre o litanismo que gerou uma revista que o Barreto me deu e ele ele descobriu o Berílico ele deu uma chamada e ali depois nunca mais se falaram a revista também nunca foi censurada porque ela nunca foi muito esquerda digamos assim mas ela tinha posições moderadas de oposição à ditadura a partir desse era bíblico em 1964 e depois de 1966 ela se tornou uma revista aberta por exemplo quem está estudando a revista então olha que coisa uma luta claro que é um absurdo o Florestan escreveu e lá em Mujicaco a gente tem todas as atas da revista a gente sabe quanto cada pessoa ganhou para escrever então o Florestan Fernandes por exemplo e todo mundo que escrevia na revista ganhava um prola boi pelo artigo que é profissional mas esse dinheiro vinha do Congresso da Verdade da Cultura que recebia dinheiro naquele momento da Fundação Ford mas até com o tempo que recebia da Síria então indiretamente o Florestan falando da questão racial e contra a ditadura estava sendo financiado com o dinheiro que vinha dos Estados Unidos então é muito interessante ver e eles passam realmente a abrir espaço então como eu falei para vocês a Vilma Reyes o Gilberto Velho Moacir Palmeiro um monte de gente não estou lembrando esquecendo esquecendo de consultar escreveram para revistir eu entrevistei alguns deles eles disseram olha para nós era uma revista que estava dando imagine quase não havia espaço tinha pouquíssimas revistas no Brasil e a universidade estava começando a se desenvolver e as pessoas tinham que buscar lugares para publicar e a revista era aberta e era democrática inclusive setores mais moderados do Partido Comunista passaram a atuar o texto da revista a ponto de que quando veio em quando veio em 66 o New York Times soltou uma matéria depois de uma revista em 67 chamada Brancards mostrando que havia a CIA tinha um programa de financiamento secreto para entidades culturais particularmente para o Congresso da Liberdade do Futuro isso foi um escândalo no mundo quer dizer esse movimento que falaram que era independente autônomo etc estava no fundo o tempo todo sendo financiado pela CIA isso gerou e depois um cara da CIA por exemplo esse aqui é o John Hunt o John Hunt era ele disse que um cara chamado Thomas Braden deu uma entrevista em 67 admitindo que a CIA financiou e o John Hunt que era também da CIA disse que ele fez isso de propósito não foi uma coisa isolada dele mas foi o fato que a CIA no fundo estava jogando em duas frentes de um lado ela apoiava as ditaduras e de outro lado ela apoiava o que ele chamava de esquerda democrática ou seja saídas democráticas e ele disse bom quando eles nos denunciam é para queimar essa alternativa eles só viram com apoio a mão dura da América Latina então havia divergências ali entre eles mas a turma a turma do Brasil que não há nenhuma prova eles não sabiam então você vê lá o Barreto tem uma carta que eu vi lá olha o que está acontecendo aí tem essa notícia que está chegando até nós que houve-se o que é isso aí o Mercier responde também não sabia tem muita gente que não sabia aí tem as várias interpretações tem três livros pelo Congresso da Cultura que são os mais importantes tem um livro de um francês chamado Remion tem um outro que acho que é australiano chamado Coleman e tem um único que é traduzido no Brasil de uma jornalista britânica chamada Sowers sobre o nome dele Sowers e as as os dois o Remion e o Coleman dizem olha as pessoas realmente não sabiam pouca gente sabia era secreta já a Sowers diz assim olha era tanta grana que era impossível eles falavam que não sabiam mas desconfiavam tinha que desconfiar porque era muito muito dinheiro enfim tem uma mas seja como for por exemplo nas memórias do Avon o Avon o Avon fala assim olha eu não sabia mas ele diz independentemente de almoçar e se eu soubesse eu não participaria mas seria ruim porque a revista foi muito importante para a liberdade da cultura foi muito importante que nós tenhamos participado então foi importante que eles tivessem mantido esse segredo e se eles falassem que nós não participaríamos teríamos feito parte dessa experiência que foi extraordinária inclusive para mim eles sinto intelectuais que tomou contatos e para eles foi muito importante porque imagina as ideias deles passaram a ser difundidas por uma rede de revistas que cobria norte e sul e leste uns quatro cantos do globo todo o mundo inteirinho estava ali colocando o Avon por exemplo e outros horror e outros divulgados no mundo todo lidos no mundo todo a minha aposição a minha interpretação qual é o que eles não sabiam os intelectuais tanto do lado soviético como do lado americano eles não sabiam de todos os detalhes mas eles sabiam que estavam jogando no jogo e que esse jogo e nesse jogo eles não eram meras marionetes eles estavam jogando dentro do que eles sabiam com as possibilidades deles então Jorge Amaro do outro lado a gente não é impossível entender o sucesso mundial de Jorge Amaro sem entender que ele foi um dos principais vigentes do conselho pela paz mundial sobre ele porque isso aí deu uma possibilidade de ser traduzido para N idiomas pela lei dos partidos comunistas desse lado aqui você vê o Aron Orwell eles estavam e mais adiante não vai dar tempo de eu falar porque eu estou já passando do meu tempo mas tem trabalhos que mostram como por exemplo o chamado boom da literatura latino-americana se desenvolveu eles tinham e o pessoal do boom da literatura do Gabriel Garcia Marques da Vargas Velozes etc que na América Latina nesse momento aconteceu uma coisa nova que foi a Revolução Urbana e a partir da Revolução Urbana os treinamentos culturais da Revolução Urbana a partir da Casa das Américas a revista Casa das Américas e como contrapartida o Congresso da Liberdade da Cultura aposentou a velha revista Quadernos que era mais um anticomunismo coecão digamos assim e fez uma revista nova que era Mundo Novo que era dirigida por gente de centro-esquerda o próprio Neruda contribuiu com a revista o Neruda porque naquele momento aliás já era convivência pacífica entre os soviéticos e os americanos e havia uma aproximação então o Mundo Novo também patrocinou o pessoal do chamado boom da literatura latino-americana eles tiveram apoio tanto da revista cubana Casa das Américas e depois da Mundo Novo só que o projeto da Mundo Novo parece que era uma revista realmente sofisticada muito bem feita o pessoal que entende que literatura comenta isso e absolutamente não era estreita ela era aberta mas aí ela acabou também com a denúncia do negócio da CIA ela acabou se esvaziando o surpreendente o único lugar onde não teve escândalo com esse negócio não foi o Brasil por quê? na minha opinião primeiro que a revista era uma revista relativamente secundária a revista importante ali era sobretudo a revista civilização brasileira que tinha ficado para trás depois mas sim segundo era uma revista que estava aberta para jovens intelectuais de esquerda do movimento os próprios o Ferreira Goulart o pessoal que era do Partido Comunista também contribuiu para a revista os universitários tradicionais como Florestan Fernandes também escreviam ali o Edson Carneiro que era do setor também cultural do Partido escrevia ali o Mairo Pedrosa da extrema esquerda e mais interessante ainda que uma coisa que eu quero investigar melhor trabalhava na revista Cátia Valadares que era filha do Clarival do Praga Valadares eles tinham uma galeria de arte que funcionava também junto com a revista que tinha promovido eventos cursos etc o Clarival era pai da Cátia Valadares a Cátia Valadares era na oposição era em posições de esquerda com o golpe de 64 ela foi para a embaixada de Cuba ali ela encontrou um marinheiro chamado Marco Antônio Silva e os dois acabaram indo para Cuba tiveram um filho esse menino foi criado pela Fabi Lodrebrecht parece coisa que era novela você coloca isso você está inventando não o cara eu quero ver se eu converso com ele e essa moça trabalhava na revista e tinha ligações com a esquerda então era dentro da revista você tinha uma pessoa que tinha ligações com a extrema esquerda então não tinha motivo nenhum quem é que iria declarar a revista quando a revista realmente conseguiu ter uma certa amplitude democrática 67, 68 que não não fazia sentido ninguém fazia a lágrima se não o dinheiro já vinha da fundação forte e a revista continuou a funcionar com o dinheiro do Congresso da Guerra da Cultura agora dada pela fundação forte por volta de 70 70 70 a fundação forte tira o dinheiro e vai investir em outras coisas por exemplo no Senado e aí a revista acaba ela tinha existido em grande importe era também no contexto do I5 a revista não tinha como sobreviver sem esse financiamento internacional então a gente vê ali com esse exemplo da revista as contradições as relações que há entre de autonomia e dependência de um grupo de intelectuais brasileiros com uma organização internacional a gente vê que isso não é uma coisa de ao mesmo tempo de manipulação o pessoal negocia o tempo todo e a minha posição é essa tanto do lado dos comunistas como do lado muitas vezes aparecem interpretações vamos dizer olha os intelectuais eram inocentes úteis que estavam sendo manipulados pela superpotência não é esse o meu ponto de vista claro que às vezes jogavam e tentavam manipular evidente mas ninguém era inocente as pessoas estavam jogando ou tentando também se fazer no caso brasileiro se colocar como indivíduos como grupos como a própria revista se colocar no debate e ocupar o espaço do campo do campo intelectual e usavam a minha posição um pouco a minha interpretação sobre a guerra africana no caso do Brasil em parte é essa de que os intelectuais jogavam com as possibilidades que havia que eram muitas vezes indissociáveis de apoio de um lado soviético urbano ou de outro americano bom naturalmente escrevi esse texto que ainda está inédito eu aqui só falei muito rapidamente para vocês para encerrar eu queria só falar das referências sobre a revista no Brasil tem um texto da Cristina em um capítulo do livro da Elizabeth Cancieli tem aqueles três livros sobre o Congresso da Cultura o Renion Colman e a Sauter e tem a tese depois do livro do Peter Carver que é mais centrado nos casos de México e de Cuba mas que fala o trabalho dele do ponto de vista de pesquisa de material é fantástico esse Congresso que eu fui um pouco lá em Chicago do Brasil ele varreu aquilo para a América Latina inteira e selecionando mais os casos de Cuba e de do México é interessante que a Revolução Cubana inicialmente foi apoiada pelo Congresso da Liberdade ele mostra ali inclusive os próprios fuzilamentos o chamado Paredum não foi na fase comunista da Revolução Cubana foi na fase liberal da Revolução Cubana e o Gorkin apoiou os fuzilamentos do Fidel Castro inicialmente quando o Fidel Castro se aproxima dos soviéticos aí o Congresso da Liberdade da Cultura passa a condenar o Fidel a Revolução etc mas até então eles quem tiver interesse o Peter Carver comenta bastante em detalhes essa relação o vice-presidente de Cuba o como chama o nome dele Roa tem boa antes que se agora era do Congresso da Liberdade da Cultura ele diz hoje em dia está omite-se do 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 currículo dele esse detalhe então mas eu acho que esse o estudo de uma organização como essa revela muitas coisas surpreendentes eu quero investigar melhor por exemplo como é que o Mário Pedrosa fundador do PT um grande trancista brasileiro estava mentindo nessa eu imagino que é mais ou menos uma vez parecida com essa doença que sojavam tanto o estalinismo que acabavam se juntando com outros que não eram até mesmo com a direita bom já falei muito aqui eu falei um pouquinho até mais de uma hora acho que a gente tem um pouquinho de tempo para debater muito obrigado a Samira o departamento obrigado nós agradecemos por aceitar o nosso convite então viremos para o debate a gente pode fazer a pergunta que eu contei seguida no lugar de inscrição acho melhor né que a gente vai do sentido aqui para cá do sentido de um muito eu e as minhas questões eram duas eu acho que um pouco educativas primeiro com relação Acho que até através de outras pessoas aqui da plateia. Mas não só o papel da mulher, mas não está certo. Da mulher? Dessa questão de uma forma muito apagada, acho que saiu duas vezes o nome disso. A outra, ela é um pouco mais provocativa. Nós vivemos agora, no momento de golpe, praticamente com um silenciamento da intelectualidade pós-bombo. E parte dessa intelectualidade, de certa forma, participou ativamente muito vítima da Dilma. Esses momentos, de certa forma, não se parecem ou se confundem com uma estrutura que foi desenvolvida na década de 70, financiada pelo capital externo, de certa forma de uma contraposição, uma tensão entre direita e esquerda no cenário internacional, que replica no cenário da América Latina e no cenário local. Achei um pouco paradoxal, meio que de baga e saguá, a posição desse povo aí nessa tensão que está colocada. Que estava lá e que está aqui agora também. Acho que nós estamos vivendo um pouquinho disso. Então acho que assim, experimentar um pouco aí essa discussão. Achei interessante alguns paralelos que a dimensão da cultura tem ideologias que são comuns a esses grupos e que, de alguma forma, também organizam as profissões clássicas nesse momento. Muitas ideologias de uma liberdade neutra, com muitas das normas que você apontou aí, foram importantes, realmente teve carreira mais ordens educadas e o ideal é bem comum. Uma coisa que também me chamou a atenção é essa ideia de intelectuais anti-comunismo, porque às vezes o anti-comunismo é anti-estaminismo. Agora não, agora ele passa todo o anti-comunismo no contexto presente, mas nesse contexto gera essa ambivalência do que a palavra quer dizer, do que permite defenças. E também nesse período Guerra Fri pré-64, é um contexto que, do ponto de vista da organização da advocacia, tem muita influência da chegada americana para fazer um modelo que é um modelo que começa a dar mais ou menos certo, que dá essa água que dá nesse movimento, pelas características que o regime militar toma, que é um regime militar que vai caminhando num sentido tão antidemocrático, que acaba gerando na cabeça daqueles, os lugares que, de certa forma, apoiavam esse movimento do modelo americano da democracia, de uma percepção de que é uma forma de intensivir na organização da sociedade brasileira. Então, tem aquele movimento que era chamado na época de law and development, tem um retrocesso grande, mas agora tem mais umas três ou quatro versões novas do law and development. Então, não sei se isso aí também tem inversões novas dessa circulação internacional de valores. Mas, uma outra questão que eu queria te contar, eu fiquei com uma dimensão que o mundo, e esse contexto era mais restrito, era um mundo Europa, América do Norte e América Latina. O mundo muçulmano e África, o mundo muçulmano e África, somem. E agora, entram. E agora, na coisa da circulação das ideias, da influência das ideias, do interesse dessa ideologia americana, de certa forma, até some um pouco por a gente e aparece muito mais nesses outros contextos. Então, também chamou um pouco a atenção essa dimensão mundial, que era o mundo mais restrito. Esse mundo hoje é um mundo, não é só que não tinha mulher, não tinha mulher, não tinha uma experiência étnica e ou religiosa que hoje me parece mais presente. E, por outro lado, tem essa dimensão bacana que você chama a atenção, que é muito fácil também a gente simplificar como que os intelectuais lidam com essas situações. e há um espaço de ambivalência que você joga com a sua agência, com a sua subjetividade dentro dela, emitindo até esses cenários, que são cenários de você sobreviver na esquerda da candidatura da extrema-direita, digamos, que não transforme a extrema-direita, e que vai receber os laudos convertidos em ciência da humanidade. Acho interessante. A gente tem muita pergunta de onde vem o dinheiro, né? É uma pergunta, porque acho que não é ser onde vem o dinheiro, é uma pergunta, mas a gente não pergunta. É, mas isso é uma coisa que a gente queria comentar, essa é a ideia de modernização. É uma coisa, eu digo, eu tô lá com os brasileiros, eu não vou falar de outro lado, o meu tempo que ele tá na televisão falando que o governo dele tá trazendo a modernização. Impressionante. E a gente tem que dizer, né? A gente tem que dizer que o governo dele tá na televisão. Não. A realização da jornada tá no século então de marcado. Agora, uma coisa interessante pra que eu posso falar, não sei. Tem mais um que ele também, mas tem mais um que tá com a gente. Bom dia, professor, muito obrigada pelas contribuições. a sua fala me trouxe várias lembranças de momentos em que a gente participa ou que a gente estuda sobre a cultura brasileira e a produção dos intelectuais na América Latina porque primeiro a gente estava discutindo nos nossos seminários avançados aqui do Doutorado, a questão da Guerra Civil Espanhola que veio com o texto da Hanare, de Valder Benjamin, etc a gente chegou a discutir bastante isso há umas duas semanas atrás e eu pessoalmente, gente que militou na esquerda nos anos 70, tem um interesse muito grande nessa divergência que houve entre as esquerdas, o que ocorreu dentro daquele bojo dessa revolta que foi uma coisa que mobilizou a juventude de esquerda do mundo inteiro, não é? a guerra civil espanhola, então essa repercussão de como que isso no Brasil é trazido como que divide também a nós todos aqui como dividir os intelectuais e os políticos, enfim, que do militar como centro-esquerda nesse espectro eu acho bem interessante e me interessa bastante a gente acompanhou isso desde os anos 70 e houve uma repercussão para nós que entramos na universidade de militantes nessa época desse tipo de divergência isso nos preocupou e eu me lembro que quando a gente começou a fazer revistas contra o ditadura, revistas culturais publicar poemas, trazer intelectuais para dentro dos movimentos que a gente criou essa divergência também e outra coisa era essa preocupação de onde vinha o dinheiro e com quem patrocinava os intelectuais no Brasil essa discussão a gente trombou com ela logo que entramos tanto é que essa questão da Fundação Forte por exemplo, ela repercute na minha universidade que era o UFMG muito fortemente dentro da área de ciências sociais inclusive, porque a Fundação Forte passa a trazer o modelo americano de pesquisa de empirismo, etc, etc e isso baseia muito forte em pessoas que a gente defende um modelo mais europeu então eu lembrei de muito dessas coisas e a questão das mulheres que o Pereira tocou eu acho assim que muitas mulheres já estavam produzindo literatura e de alto nível nesse momento mas para mim quando você traz isso e que você de fato não vê mulher nenhuma é bem claro o que a agricultura produzia em termos de limitação para as mulheres atuarem na arena pública ainda que já fossem mulheres de produção importante como Cecília Meirelles Lígia Fábio Mulher já tinha outras pessoas realmente influentes que produziam então essas coisas todas batem eu acho bastante elevadas Ótimas questões começando pela coisa do Lutratóge isso que você observou faz sentido sobre o mundo semelhante mas é relativo porque pelo próprio recorte que eu fiz aqui porque na verdade é mais complicado porque em 1955 já tem Guandum e a própria história do Congresso para a Liberdade da Cultura era uma história muito europeia e de combate ao chamado comunismo, estalinismo, o oeste europeu, etc. até 55 vem Guandum e 56 vem as denúncias dos crimes do Estado isso muda um pouco começa lentamente a se construir a detante entre os soviéticos e os americanos e o Congresso da Liberdade da Cultura percebe que o eixo mundial está saindo da Europa e que o Lópus da Guerra Fria não é mais ali mas é o chamado Terceiro Mundo que desconta em Guandum então eles financiam não só revistas aqui no Brasil na América Latina mas também nos outros países asiáticos, na África acho que é um pouco mais mas eles tinham clareza total nisso por isso é que eles falam quando o Bob Scott vem e faz a intervenção na América Latina é uma coisa que é mundial quer dizer, eles estão jogando dizendo que o... 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 o Tamam eles estavam pensando ainda na sua cabeça antiga europeia e eles ele quis que eu fazer uma cabeça de quem estava pensando a Guerra Federal Cultural no chamado Terceiro Mundo que... claro pra dor da Revolução Pulmana A América Latina ganhou um espaço importante mas eles estaban rehab preocupados desde então embora eu concordo com vocês hoje com vocês hoje tá muito mais complicado e o Bloc para o Oriente Médio, por exemplo, concordo também, o Barreto era advogado, estudou direito, essa turma toda aqui está cheia de advogados, eu acho que tem espaço para pesquisa nessa direção seguramente, porque esse caminho que a revista está fazendo é mais ou menos o que a ordem dos advogados está fazendo, é mais ou menos o que a Associação Brasileira de Imprensa está fazendo, que é um pouco esse jogo ambíguo que a Denise Rolebeck, por exemplo, mostrou nos textos dela, dessas entidades em relação ao regime militar. De fato, até a morte do Stalin, anticomunismo e antistalinismo era quase que sinônimo, mas depois foi ficando mais complicado, mas eu acho que a gente pode inocentar, entre aspas, não é nem nosso caso julgar, nem condenar, nem impocentar, mas entendendo, porque muitas vezes se santifica, geralmente os trotskistas são os mocinhos, os talinistas, os bandidos, não é bem assim, nenhum é tão mocinho, nenhum é tão bandido. Tem que entender, por exemplo, tem na esquerda um modo de objeturismo também, às vezes, que é meio, às vezes passa de um ponto que, quer dizer, você ter uma posição, sei lá, o Mário Pedrosa, que é um ponto que você pensa em, se você é de esquerda, em transformações, reformas, o que seja, em relação ao sistema, no sentido socializante, o governo mais democratizante, mas quando você perde de vista isso e passa a ver toda a sua ação política voltada, que é quase que monocórdicamente contra o estalinismo, contra os comunistas, eu acho que aí fica complicado, porque, na prática, o limite se esvade, que é uma atuação. E isso também se recoloca hoje, o que está dizendo, o Lula, ninguém morre de amores pelo Lula, mas se você odeia tanto o Lula e tanto o PT, que é até meio ridículo isso, porque é outro contexto. Mas tem gente que pensa com essa cabeça do anticomunismo primitivo, que troca os comunistas pelo Lula, e o Lula vira o objeto do ódio, e outros viram. Então, acho que é meio complicado essa coisa do Lula, da gente se colocar politicamente. Sobre a questão da mulher, colocada duas vezes, isso é coincidentemente que se esqueça, porque eu não vi um quadro, que estava vendo. Realmente, as mulheres são uma ampla minoria. Uma ampla minoria, vocês têm toda a razão. Mas tem detalhes ali, mas também, como você falou da importância das mulheres na literatura, eu entrevistei a Nelly da Pinho, e o lugar das mulheres em geral na entrevista era o setor cultural, um pouco, entre aspas, a cozinha. Não tinha presa internacional, né? Se passava a ter presa internacional, aí era coisa dos velhos. A Ana Arte, por exemplo, era mulher, era fundida. Mas é um pouco evidente que estavam dirigindo ali, eram homens. mas eu entrevistei a Nelly da Pinho e ela disse, olha, eles estavam muito preocupados, porque ela disse, no livro do Greifus, ela disse que eu era agente da Síria, isso é um absurdo, não sei o quê, não tem nada que indique que ela fosse. E ela disse, olha, não estava em política, estava interessada na literatura, um pouco na ideologia, não é? Mas que movimentava. Ela entrevistou Darcy Gonçalves para um número lá da Devista, que era uma coisa nova, inclusive ali. A Vilmarias, que também escreveu, que é uma crítica literária, não é? Então tinha espaços de abertura, a gente pode dizer exatamente isso, como as mulheres estavam ganhando espaço. Mas que era muito secundário ainda naquele momento. E você me cobra para fazer essa fonte como... Tem? Outro dia mesmo eu encontrei a Ebi, a Ebi... Esqueci isso. Castro. Ela organizou um livro dos historiadores contra o golpe. Tem várias, tem várias posições de rezenas de pessoas que o denunciaram. Mas tem outras, o próprio Fernando Henrique, que era um cara que lutava contra os militares na época. Eles não consideram... Ou e muitos outros, né? Eles não consideram que houve um golpe. Para eles não houve um golpe. Um golpe indítima. Foi uma coisa política. E, naturalmente, isso a gente faz saber, talvez com mais distanciamento, mais adiante. Porque é diferente. Talvez, tipo, não foi um golpe, mas um golpe diferente. É um golpe institucional, uma coisa feita... É complicado, não dá para a gente... Mas uma coisa que eu acho importante, desses últimos eventos no Brasil, que seja o golpe, seja o que for, eu acho que nós temos tido uma bala na democracia brasileira. A gente imaginava que era uma coisa irreversível, que essa situação podia ser profunda. Seja... Sabemos de golpe, enluchamento, a situação atual é uma situação de desgaste das instituições democráticas. Eu acho que isso é inegável. Isso é um problema, né? E a gente corre o risco de perder mais ainda. E o que eu acho interessante é que isso mostra uma coisa que os militares... Aquela ditadura não foi só dos militares. Ela foi uma ditadura que envolveu setores, que muitos chamam de civil-militar. Mas, claro, também é uma expressão complicada. Porque a ditadura jurídica era militar. Para que seja mais adequado, pelo menos, falar do golpe de um regime militar. Mas a dinâmica não estava separada do que realmente conta, que são as dinâmicas. A dinâmica é a própria sociedade, as partes sociais. Eu acho que isso, às vezes, se perde um pouco de vista. E a atual situação dos militares, pelo menos por enquanto, que a dinâmica da vida não está nos partéis, né? Embora eles estivessem ali para o lugar. E caia essa sociedade que, de certa maneira, num certo momento, passou a um dos militares. E, atualmente, os mesmos setores aliados com outros também, que apoiaram o golpe de 64, hoje estão, com grande parte, apoiaram o impeachment da Dilma. Aquela sessão do Congresso realmente foi diferente. Eu acho que mesmo quem apoiou o impeachment, ao ver aquela sessão, ficou desolado. Então, não sei se eu respondi aí para vocês, mas eu acho que é isso. Eu queria fazer um comentário sobre aquilo que a professora Flória Morelli falou, que acho interessante, de que havia setor do mundo que não aparece nesse mapeamento aí seu. Mas me parece que, talvez, tem alguma coisa a ver com essa questão das colônias que ainda havia opressão. Quer dizer, ainda se libertam de Portugal no meio dos anos 70 ainda, né? Portugal também estava sob uma ditadura, eu me lembro, e Espanha também, né? Então, há toda uma movimentação de colônias que ainda havia. Nós éramos antigos colônias libertas da América Latina. Mas a África ainda tinha bastante um certo domínio, não? Mas a posição do Congresso era contra o... Contra o Franco também. Interessante que o foco principal era contra os soviéticos. Mas eles, até pela origem de muitos ali, estavam muito curiosos. Eles eram inimigos do franquismo. É muito interessante, como a gente, hoje em dia, já começa a procurar tudo na internet. Deixa eu ver o que tem sobre esse gordo na internet. Que era o cara do... Então, tem... Deixa eu ver se tem até aqui os endereços. Tem os dados biográficos dele, de uma... De um tipo de... não sei o que que é, mas... Alguns marxistas que falam do Gorkin aí, vão falar, vão ressaltar essa coisa. Ele tem sido o internante do Congresso do Meio da Cultura, etc. Tem os dados biográficos, que é um outro grupo que eu não... Não identifiquei bem qual. Mas tem um site, eu nem sabia, tem um site dos franquistas. Os franquistas são bem organizados. E pra eles, o Gorkin é um inimigo também, porque o Gorkin... Ele era dirigente do comum, né? Então, as biografias das pessoas também são recuperadas dependendo do ponto de vista de quem constrói biografia. Não lembro nada, mas eu posso comentar a mesma coisa. Mas eu ainda estou falando nada. É o seguinte, eu tenho... Quem fez militância na ditadura... A minha geração é a segunda... Não chega a ser uma geração, mas o segundo grupo que chegou, né? De faixa etária, que chegou pra essa militância nos anos 70. Que é posterior ao pessoal do CCN, se tem poucos, né? Então, eu noto... A gente fica muito antenado nessa luta, como ela aconteceu no Brasil, e como ela foi capilarizada pelo país. Então, eu tenho notado ao longo dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, que me chegam informações interessantíssimas, que não existe estudo, eu não vejo estudo sobre isso, de como que o interior do país esteve muito envolvido nessa resistência, de uma maneira muito silenciosa, mas muito... Por exemplo, filhos de muitas famílias estavam envolvidos, tiveram que sumir, fugir, foram mortos ou exilados e tal. E isso desenvolveu certos mecanismos de resistência, inclusive cultural. Por exemplo, uma vez eu estive em Mariana, pra fazer um trabalho, lá ao lado de Ouro Preto, né? Aquela cidade onde houve aquele problema agora, ecológico. E eu levantei uma história incrível de que um clube chamado, não me lembro agora, mas que era todo vermelho e branco, ele era um centro de resistência, um clube de dança, sabe? De lazer da população. Uma cidade pequena, que tem uma expressão política, né? E proximidade do Belo Horizonte. Mas a população toda se dividia entre quem apoiava o golpe e quem não apoiava. que era mais ligado à esquerda, frequentava um clube, que eu não me lembro agora o nome, que era todo vermelho e branco. E a população sabia disso. E ela toda incentivava essas... Enfim, havia essa divisão entre eles, muito clara, e eles todos sabiam quem era de que lado. E não era uma coisa que era visível pra todo mundo. E na minha própria cidade havia toda uma divisão também de uma área de fazendeiros que se armaram pra apoiar o golpe um ano antes, da comitência estadual. Assim, o governador Valadares também, naquele momento, havia uma divisão clara. E as famílias participaram. E, inclusive, tem essas nuances culturais que, de certa forma, protegiam as pessoas pra não serem diretamente atingidas pela perseguição política da época, tá certo? Então, eu acho, assim, que há uma história muito rica que o país viveu, que talvez ainda viva, e não expresse da maneira como a gente está habituada, em termos partidários, mas de outras maneiras. Mas quem guarda uma história brasileira precisa ser contada. Isso me emociona bastante. Mas é um tema, é o que pode ser objeto de muitas pesquisas. Pode ser outro, por exemplo, a Janaína, acho que é um livro sobre o nome de Sérgio Cordeiro, ela fez um livro, uma pesquisa, sobre... Aí, é o outro lado, o apoio ao presidente Médici e ao AGF, por exemplo. Porque, quer dizer, no interior, às vezes, não só no interior, muitas, aparecem essas lutas de uma maneira muito... Muito velada. Velada. E porque também são cidades pequenas, as pessoas fomos dispostas, né? Então, na minha cidade tinha isso claro. Por exemplo, pessoas que eram professores de colégio, que recebiam o candidato do MDB, iam lá para o Palanque fazer discurso, enquanto o marido apanhava a arena. Isso eram coisas claras que aconteciam na cidade, que a gente estava perto a mim. Pessoas que estavam ali, o filho tinha fugido, se vieram coragido. E, mesmo nos anos 80, esse filho já era um cara importante no Estadão de São Paulo, e você não podia mencionar o nome de Guedes, exatamente o sobrenome dele. Tipo isso, né? Então, são coisas que a cidade tinha esse domínio, e quem sabia, sabia. Quem não sabia, não ficaria sabendo. E tudo isso, para juntar com o que ele está dizendo, que parece que ficou no passado, nesses últimos tempos está ascendendo. A gente vê muito nitidamente coisas que imaginava que não existissem mais, e existem, porque fica uma espécie de Brasil profundo ali, que você não sabe quem ele está pensando, que, às vezes, aflora de uma maneira que assusta. Aliás, o universitário é uma espécie de ilha, na bolha, parece que tudo é super politicamente correto, todos os grupos políticos possíveis, de esquerda, e de todas as orientações sexuais, e tal. E a sociedade, às vezes, não está na mesma direção. Pois é. E aí tem certos conflitos graves. Fica disposta a outras forças, né? Do interior, então, quem são os poderosos de direito em geral? São os que dominam os espaços públicos. E, muitas vezes, as pessoas que têm uma visão totalmente oposta ficam preocupadas. É complicado, por exemplo. Mas já não estão fazendo respeito. Tem um político aqui que era ligado à ditadura que conseguiu fazer os caras aqui. Qual é o nome dele? Não, 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 não. Eu adoro ele. Enfim. Mas é um... Você vê como é tudo contraditório, né? Então, o cara é amigo dos militares. Os refugiados vão lá e fazem a universidade, só que a universidade depois passa a ter uma dinâmica que eles não controlam mais. Que não controlam mais. É isso. Posso? Mais uma? Tem que ter um tema. É... Eu sei que não tem muita relação com a sua pesquisa, mas eu fiquei pensando em que os movimentos culturais passam nesse período. Eu pensei na Tropicália, no Brasil. Não sei se tem alguma razão, não sei por cima. E também no movimento culturais, mas também... Eu vou falar que esse movimento também não tem algum. O que você falasse sobre isso? É aí que eu escrevi sobre a Tropicália bastante já. Tem um livro chamado Em Busca do Povo Brasileiro, Artistas da Revolução. É um capítulo sobre o Caetano e a Tropicália. É... E tem as discussões do que foi a Tropicália. Tem o pessoal que acha Celso Cavaretto, por exemplo, como, basicamente, que eles eram... E eles mesmos se achavam um pouco, né? Com a esquerda na esquerda. Tem outros. Roberto Schwartz e Renato Amarco Costa mostra que tem uma posição ali que, no fundo, é muito problemática, porque... eles se colocam, digamos assim, uma posição de cristalização dessa... desse absurdo que aparece como um suposto absurdo de convivência com o progresso e o atraso. Enfim, tem várias posições... Tem desde a Enarca Amarco Costa, que acha Tropicália, é revolucionária, até o Celso Cavaretto, que acha que ela é revolucionária. É... É de debate. Eu escrevi, por exemplo, sobre a... Na verdade, os movimentos são complexos. São complexos. Não tem... Não tem a verdade. É isso... No meu livro, eu mostro, por exemplo, a questão do Marighella. A admiração do Caetano, o pessoal tinha que ter o Marighella, que não era orgânico, era secreto e tal. Mas, na minha opinião, por que os tropicalistas simpatizavam com o Marighella? Por que no... Se a gente usar a ideia do Podia de Campo, eles achavam que no campo cultural, o inimigo deles era o chamado nacional popular, que era a linha do Partido Comunista. E eles estavam fazendo ali... Eles nem surgiram da linha. Eles surgiram daquele contexto cultural. Eles estavam revolucionando e saindo para uma posição crítica em relação ao nacional popular. Isso seria, sei lá, internacional popular, ou seja assim. Mas que superaria aquilo. E eles achavam... O que nós estamos fazendo aqui no campo cultural, o Marighella está fazendo no campo político, saindo da posição burocratizante do partido, etc. E propondo uma ação política radical. Então, eles viam... Não é que fosse a mesma coisa e eles apoiassem o Marighella. Mas eles achavam que era um movimento paralelo. Só que eles estavam fazendo no âmbito da cultura e o Marighella estava fazendo no âmbito da política. E o Marighella produzia, né? Ele escrevia poesia. Ele também era... Ele era poeta. Poeta também. E ele tem um documento dele, que eu cito lá no mundo, que veio fazer pro Paró. Uma segunda edição do editorão, né? Que ele... Ele cita quase que literalmente o caminhando e o cantando do Vandré, que era o arco inimigo dos tropicalistas. Então, é... atti... ...